Futebol 2013 Eu não marcaria, eu entendo qual foi o critério da arbitragem, ele entendeu que houve uma carta em cima do Felipe, em cima do jogador da ponte, acho que foi um jogo de ombro, uma disputa pela bola, eu confesso que não marcaria, mas a interpretação do árbitro foi que houve uma carta excessiva, não concordo com a interpretação dele, mas respeito. Autorizado, William, gol! Gol! É da ponte preta no Pacaibu! 43 minutos no segundo tempo, olha a festa da torcida ponte pretana aqui no Pacaibu. O William, no meio do gol, hein? Um bom de zero, Corinthians! É, o Danilo Fênero estava pegando tudo, mas duas vezes ficou cara a cara, um chiquinho para o próprio William, ele fez a defenda, ele pediu o gol do aponte preto, aí ele fez a opção, quer saber? Eu vou encher o pé na bola, encheu, o Danilo pulou para o lado, a bola entrou, um pênalti que da minha, no meu modo de ver, não foi, a ponte faz um a zero. Aí a colaboração do William, chegava ali o Ferrugem, um a zero o ponte.